Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu gostaria de dizer que esta é a casa da democracia e a centralidade do debate político faz-se aqui. E a centralidade do debate político faz-se aqui, não apenas com o Sr. Primeiro-Ministro, mas com todo o Governo que deve prestar contas a esta Casa. E é por isso, Sras. e Srs. Deputados, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que propôs em 1995 que houvesse debates mensais, que em 2007 defendeu e incluiu no Regimento debates quinzenais, entende que neste momento também se reforça o debate político e a transparência, até na sequência das últimas eleições legislativas que deram uma nova configuração a este Parlamento, que possa ser o Sr. Primeiro-Ministro a responder a todos os Srs. Deputados, mas que possam ser todos os Ministros e os membros do Governo a prestar contas nesta Casa em nome da transparência e em nome do enriquecimento do debate político. E, Sras. e Srs. Deputados, o Sr. Primeiro-Ministro estará presente neste plenário cinco a seis vezes naquilo que eram os debates quinzenais, duas vezes nos debates europeus, uma vez no debate do Orçamento de Estado, uma vez no debate do Estado da Nação, dez vezes obrigatoriamente. E sempre que se entenda que há motivo real para vir, o Sr. Primeiro-Ministro aqui estará. Demonstramos numa primeira fase de Estado de Emergência que o Sr. Primeiro-Ministro não se furtou a estar neste plenário e a prestar declarações a todos os Srs. Deputados. Assim será na bancada do Partido Socialista, assim será enquanto houver um Primeiro-Ministro do Partido Socialista.